A Lagoa Grande, terra do grande poeta Osório Paes, do cantor Jackson do Pandeiro, da líder sindicalista que morreu assassinada Margarida Maria Alves e de Seu Tareco. Seu Tareco, aos 80 anos de idade, já escreveu 69 cordel, agora ele vai fazer um sobre Margarida Alves, vai chegar a 69, e também já produziu mais de 200 sonetos, e pasmem, ele já acabou a própria cova. Seu Tareco é viúvo, mas apesar da morte da sua mulher, ele até hoje diz amá-la incondicionalmente. Durante anos, ele visitou seu túmulo todos os dias, devido porém hoje alguns problemas de saúde, apenas nos dias de sábado, ele visita a sua amada esposa. E é exatamente por este conjunto de coisas, que o canal se embora misturar, veio aqui na Lagoa Grande e bateu uma caixinha com seu Tareco. E então, primeiro que antes, eu quero dizer que estou aqui hoje, conversando com seu Tareco, Antônio Tareco é? Antônio Alves Correia Filho, o menos conhecido na cidade. Bem pouquinho conhecido esse rapaz. Antônio Alves Correia Filho, não sou conhecido por esse dono. Sim, o nome. Mas isso é verdade, isso é um fato perigo. Agora, Tareco é de uma ponta, a outra... Ô, seu Tareco, e Tareco, é porque o seu é baixinho e gordinho, parecia a bolacha Tareco? É não, esse apelido de Tareco, eu herdei do meu pai. Porque meu pai não era de Lagoa Grande, meu pai era campinense, mas em 1927, ele trabalhava na Sombra, como classificador de algodão, e veio e residia aqui em Lagoa Grande. Seu Tareco, deixa eu dizer um negócio ao senhor, não sei se o senhor vai gostar. Cada pergunta que eu fizer, o senhor tem que responder no máximo em um minuto, que o tempo da fita é bem pequenininho. Pois não. Tem problema? Tem não. Deixa eu fazer uma pergunta, senhor, bem ligeirinho. O senhor torce pelo Flamengo? Não posso ouvir nem falar. Ah, foi o presente que eu torço para o senhor. Ah, meu Jesus. Um cavalinho do Flamengo. Ah, meu Jesus. Aí, em Deus eba, seu Tareco. Em Deus eba. O senhor torce pelo qual time? Eu sou o Vascaí. Então, vou prometer para o senhor, que da próxima vez que eu vim aqui, eu trago um cavalinho desse do Vasco para o senhor. Porque do Flamengo o senhor não quer, não? Não quer, não. Agora, se você quiser deixar, eu posso passar para o meu filho, que ele é flamenguista. Seu Tareco, eu vou pensar na sua proposta. Porque eu trouxe o presente para o senhor. Eu digo, não é possível. Um poeta desse deve ser flamenguista. Ah, meu Deus. Sim, porque eu estou aqui, pessoal, porque esse homem, eu diria que começar por isso, esse homem tem uma história de respiração com a poesia. Esse homem é um cordelista de mão cheia e um produtor cultural de causar inveja no bom sentido. Ele vai agora, com o lançamentozinho que ele vai fazer de outro cordel aí, ele vai para o de número setenta, é? Sessenta e nove. Sessenta e nove. Ele vai fazer agora um cordel, que vai ser o de número sessenta e nove. Eu posso dizer qual cordel? A história de Margarida Maria Alves. A história de Margarida Maria Alves, aquela nossa guerreira batalhadora pelos direitos dos trabalhadores do rurais, né? Perfeito. Ô, seu Tareco, eu trouxe um livrinho aqui, que Feliciano Júnior, meu irmão, mandou para o senhor. É o livrinho Jackson, Coração de Pandeira. É também um cordelzinho que ele fez em homenagem a Jackson. Muito bem. Por sinal, muito bem feito. Está bonitinho, está lindo. Está bonitinho. Os meus são, eu costumo sempre dizer que eu não sou cordelista, eu sou um imitador de cordel. O senhor é um poeta de mão cheia, eu conheço os seus trabalhos, o senhor é um poeta. O poeta está acima das metodologias diversas. Me diga uma coisa, Tareco. Esses dois aqui que estão na minha mão, vamos trocar? Eu lhe dou esse, o senhor me lhe deu esses dois aqui. Eu vi ali em cima da mesa e peguei. Por não. Cordel Jackson, o rei do pandeiro e a história de um defunto vivo. Oxente, que nem que eu sei essa história de um defunto vivo. É verdade que esse foi o seu primeiro cordel? Foi o primeiro cordel. E como vê essa inspiração do senhor fazer esse cordel? Isso aí é uma história meio longa. O senhor tem que contar em um minuto. É mais complicado. Produção, pode ser em dois minutos. Dois minutos, no máximo. Eu vou tentar bem rapidamente. Como eu estava dizendo, uma colega que foi morar em Rio, uma pessoa, veio visitar os familiares sepultados no dia de finado. E ela passando pelo cemitério, lá pelo túmulo, já com a minha foto lá, ela olhou e se surpreendeu. Diz, seu Tareco morreu e eu não sabia. E isso ela me contando depois do acontecido. Quando ela se encontrou comigo, dentro do cemitério, após fazer o, rezou um Pai Nosso para mim, lá no túmulo, ela deu cara a cara comigo, aí ela se assombrou. Meio dia, em ponto, ela se assombrou. Aí disse, o senhor não já morreu? Eu disse, não, morri não. Morreu, eu falei, o túmulo está ali, com sua foto lá. Misericórdia, Jesus. Eu disse, não, não morri não. Pera aí, o senhor está vivo ou está morto, pelo amor de Deus? O senhor está vivo hoje? Eu costumo dizer, que sou um vivo, que nunca viveu, e um morto, que nunca morreu. Vou levar essa frase para eu pensar. Muito bem. Aí, ela se assombrou e ficou paralisada na minha frente. Não batia nem com os olhos. Mas dá muito medo mesmo. Aí, eu não estava mais me lembrando, quem era aquela criatura. Aí, eu perguntei, moça, está sentindo alguma dor, alguma coisa? Eu vou arranjar um copo d'água para você. E ela permaneceu calada. E logo dentro do cemitério? Logo dentro do cemitério, o cemitério abarrotado. É, faz medo. Abarrotado de visitantes. Vixe, mãe. Aí, eu disse, eu vou arranjar um copo d'água para você, que eu estou notando que você não está se sentindo muito bem. E ela permaneceu calada. Eu passei mais de meia hora conversando com essa criatura, sem ela acreditar no que estava acontecendo. O senhor me acredita uma coisa? Eu acho que quem estava morto era ela. Eu pensei nisso também. Mas pode até acontecer. Eu pensei nisso também. Aí, ao longo de muitas horas de pelejar, 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 eu achei de tocar no braço dela. Quando eu toquei no braço dela, aí ela botou para tremer. Aí, eu disse, pronto. Agora, eu acabei de matar a mulher. Ela estava certinha que o senhor tinha morto. Estava certinho mesmo. E aí, foi mais meia hora de bate-papo para convencer essa criatura que eu estava vivo. E daí nasceu? Conversando com ela. E daí nasceu esse cordel? Aí nasceu esse cordel. Mas, me diga uma coisa. O senhor já tinha veia de poeta? Como é que é? Como foi assim? Foi no estalo? A essas alturas, de cordelista foi a primeira vez. Mas, desde estudante no coletivo estadual da Prata, em Campina Grande. Que eu aprendi a fazer sonetos. Eu sou apaixonado por sonetos. Se você ver aí o acervo dos meus arquivos aí, eu acredito que eu tenho aproximadamente uns 200 sonetos. O senhor parece com chacrinha. Já falaram isso? O velho guerreiro. Já conheci demais. Assisti muito. Mas, parece muito. Muito pra gama dele. Parece. Olha, eu quero, assim, dizer que eu me sinto feliz de estar aqui hoje, de estar com o senhor, daqui a pouco eu vou passar um flecha ali, passar a máquina ali para mostrar assim, né? O que o senhor tem pendurado na parede ali os cordelos que o senhor faz. Sim. E o que eu percebi é que parece que todos que o senhor faz, o senhor mantém a venda deles, né? O senhor está sempre fazendo reedições para vender. O senhor Tareco, dá para ficar rico? Dá não. Primeiro, primeiro, eu costumo dizer que eu não faço cordel com caráter profissional. Eu faço por amor à cultura, à cultura e à poesia. É tanto que eu dou mais cordel de presente do que eu vendo. Eu vendo apenas o suficiente para pagar as despesas de impressão. Resumindo, não dá lucro, o senhor ganha o dinheiro para tirar outras tiragens. Tirar outras tiragens, é porque é assim, infelizmente, que se faz arte nesse país, viu o senhor Tareco? Justamente. Agora, o senhor é um apaixonado pela literatura. Eu sei que é, porque meu irmão Feliciano Júnior também gosta e hoje tem no máximo aí, é lá cinco, seis, sete, dez cordelzinhos. E o senhor já vai com essa ruma todinha? Agora, um pouquinho de desgosto que eu tenho ainda na vida, quer dizer, eu não posso nem dizer desgosto, porque eu sempre acredito que na nossa existência, nada acontece por acaso. A gente é o que tem de ser, com a permissão divina. Permissão divina. Então, eu não estudei muito. Eu já vi cordelista aqui de anel do dedo, com os cordéis registrados na academia brasileira de cordel, eu não tenho nada registrado. Isso não quer dizer nada. Nada registrado, para mim, tanto faz como tanto fez. Sabe onde é que é arte universal? Dentro da gente. Então, o seu trabalho, ele se imortaliza dentro de cada um leitor que lê, que gosta, entendeu, que se sente preenchido de alguma forma com aquilo ali. O resto tudo é besteira que o povo inventa. É, não vale nada. Não vale nada. Eu sempre costumo dizer que a gente nasce sem nada e volta vestido. Muito bem. Tem muita gente, Sr. Tarek, que faz um esforço danado para ser famoso. Eu lhe pergunto, ser famoso para quê? Não adianta. Para quem é famoso? A gente tem que fazer o bem, né? Sem olhar quem como se diz. E fazer aquilo que a gente gosta. O senhor não gosta de escrever? Oxe. Está me satisfaz? Você vê que eu estou com a minha vista perturbada, mas ela viu uma lupa ali em cima da mesa. Será que com isso aqui que o senhor escreve, eu confirmei, não foi? Licença, Sr. Tarek. Eu estive aqui hoje de tarde, e o Sr. Tarek me mostrou como é o processo de produção dele. O Sr. Tarek praticamente perdeu a visão dos dois olhos. Ele vê muito pouco, muito comprometido. Já tem quantos anos, Sr. Tarek? Vou fazer 81 ainda. 81 anos. A visão dele está bem comprometida. Ele me mostrou como é que ele produz. Ora, é incrível. Porque a gente chega no computador, faz bem ligeirinho. O Sr. Tarek, com a ajuda de uma lupa, ele pega várias folhas assim, ele faz uns traçados com uma régua, e ele escreve ali com as letras quase desse tamanho aqui. Cada letra tem uns 5 a 10 centímetros. Ele escreve verso por verso, letra por letra. E, sei não, é um processo realmente que a gente vê o gosto que o senhor tem pela literatura. Quando eu chego à conclusão de um desse cordeiro, para mim, foi a coisa melhor que eu já fiz na minha vida. Alma, se preenche. Perfeito. Sr. Tarek, o senhor tem 81 anos. Eu acho que a coisa que o senhor menos gosta é que, eu não sei, eu acho que chegue falando de morte para o senhor. Mas me disseram que o senhor já cavou a própria cova. Como é esse negócio? Ah, o meu túmulo está pronto há muito tempo. Antes da minha esposa falecer, eu construí o meu próprio túmulo. Já está prontinho, já está prontinho. Foi o motivo dessa assombração causada a criatura que... Ah, está vendo como você explicou? Ela viu o túmulo lá, aí quando na frente, eu acho que esse outro está ali mudo. Ela viu o túmulo com a foto. Inclusive, ela fez orações lá para mim. Pô, se atacar até eu, até eu ia morrer de medo, senhor Tarek. Aí, quando ela se encontrou comigo dentro do cemitério, ela só assombou. Eu acho que teve muito mais gente assustada por aí, mas não chegou para o senhor, vale dizer. Muito mais gente que viu no meio da rua. Agora, concluindo, adiantando mais um pouco esse fato, como eu não tinha conhecimento nenhum a respeito de cordel, eu fazia soneto. Soneto eu fazia muito mesmo. Duas quadras, dois terceiros. Duas quadras, dois terceiros. Duas quadras, dois terceiros. Duas quadras, dois terceiros. Aí, ao chegar de volta dessa visita no cemitério, no dia final, eu me sentei aqui nessa mesa, peguei um caderno e um lápis, nessa época eu estava com a visão ainda em ordem, aí eu comecei a pensar, o que aconteceu no cemitério hoje, dá para escrever uma historiezinha. Aí me sentei na mesa, aí escrevi em quadros. A gente que é assim, que faz esse negócio, o que acontece ao nosso redor nos inspira, né? Perfeito. Pegamos cem exemplares. Peguei meu rapazinho que vendia jornal, Carlos, e daí ele saiu vendendo e vendeu os cem cordelzinhos. Olha, eu vou dizer para o senhor que eu estou aqui hoje morto de vergonha, porque faz muito tempo que eu lhe conheço, eu passava lá na sua banca também para olhar as coisas, aquele negócio todo, e eu ainda não conhecia a sua obra literária, né? A sua produção, e eu fiquei assustado quando soube da quantidade. Eu disse, como é que um homem desse esse tempo todo escreve, e eu só sabia que ele gosta de escrever, e eu não conhecia nem o trabalho dele. Aí hoje eu passei aqui, então, eu vou lá na casa do seu tareco, vou conversar com ele, e vou ver o que é que ele tem lá, porque um homem desse que a vida todinha carregou a cultura nas costas e no coração, merece no mínimo que a gente chegue para ele, dê um voto de honraria um homem desse, e é isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu agradeço a você por essa consideração, sabendo que eu não mereço, eu não mereço, porque eu gosto de ficar no meu cantinho calado, sem me apresentar, sem ninguém me elugiar, porque eu sou uma pessoa simples, principalmente agora, depois que eu perdi a minha companheira. Eu tenho, vai completar no meio de março do próximo ano, 11 anos. Eu sei que pode ser, pode ser doloroso para o senhor, o senhor amava muito a sua mulher que Deus lhe deu como companheira. O senhor nunca pensou em casado novo, não? Não. Nunca pensei, por sinal, depois que ela faleceu, já apareceu algumas interessadas. Licença, seu Tarepo. Isso aqui não é no Hotel Tambaú, não. Isso aqui é na casa de seu Tarepo. Esse nosso nobre poeta, que ele não quer que eu chame ele de cordelista, a gente é poeta. Poeta está acima de tudo. Poeta está acima de sonetista. Poeta é poeta. Aí, isso aqui é simplesmente na casa dele. Olha, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E eu disse a ele em off aqui, olha, o perigo, viu, quando a gente terminar essa filmagem vai começar a aparecer pretendente para o senhor Tarepo. Já preparei o espírito dele. Rebote está correndo todinho, não? Então, já estão avisados, não? Aparecendo, o senhor Tareco não quer conversa. E tem um detalhe muito grande a respeito disso aí, porque nesses dez anos de viúveis apareceram alguns interessados. Aí, eu pergunto, você é solteiro? Não, senhor Tareco, eu sou casado. Não é casado e vem atrás de mim? E com a confirmação dessas criaturas, eu digo, mas e seu marido? Ela disse, eu sou casado, mas sou separado. Aí, eu digo, ah, você é viúva de marido vivo. Desse tipo de mulher, eu me escondo debaixo da cama. Muito bem, senhor Tareco. Porque eu vejo os exemplos que tem por aí. O marido que vai procurar uma reconciliação com a sua ex-esposa e ela não aceitando mais, ele vai e acaba com a vida dela. Isso é muito comum, infelizmente. Está muito comum. Aí, eu digo, eu não quero morrer, não. Não quero morrer agora, não. Eu não tenho medo da morte. Eu estou preparadíssimo para desencarnar. Senhor Tareco, tem uma coisa que eu soube do senhor também, que eu achei muito bonito. Me falaram que até hoje, depois que sua esposa faleceu, eu vim outro dia aqui para a gente fazer uma matéria só sobre isso. Perfeito. E desde que ela faleceu, que no começo, o senhor todo santo dia ia lá visitar o turno dela e que hoje, religiosamente, nunca falhou nenhuma vez. E todo sábado vai lá. Todo sábado. Vai fazer 11 anos que eu não perco um sábado. Todo sábado, sete horas, sete e meia, eu saio aqui sozinho para fazer a minha presta. Eu sei perfeitamente que ela não está lá. Senhor Tareco, hoje eu conversei aqui, estou conversando com o poeta, seu Tareco. Mas eu vou voltar outro dia para conversar com o esposo, que foi não, que é. Porque essa aliança é eterna. Que é seu Tareco para a gente fazer uma matériazinha e mostrar para o povo de hoje o que é consideração, o que é respeito. Viu? Certo. Para mim foi um prazer aqui conversar com o senhor, viu? Recebo um abraço do Feliciano Júnior e do doutor Alfredo Dão, viu? Estou agradecendo. Diga aí o que o senhor deseja dizer aqui para o doutor. Estou à sua disposição para qualquer coisa que você precisar de mim. Só tenho uma coisa a acrescentar. Me perdoe a presença aí da nossa amiga ali do que eu vou falar. Depois que eu fiquei viúvo, eu voltei a ser donzelo. Dez anos de fidelidade à minha querida. Quando ela era viva era dia. Quando eu morrer você vai casar logo. Nunca mais na minha vida. Prometi isso a ela e estou cumprindo até agora. Apoio seu tareco. O senhor não podia fechar de uma maneira mais linda do que essa não, tá? Muito bonito isso, viu? Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe, viu? Certo. E essa vida da gente aqui na terra é uma passagem. Um dia a gente cruza essa fronteira e lá do outro lado Deus tem coisa boa para a gente. E um reencontro com a sua amada. Só quero acrescentar uma coisa. A certeza do meu reencontro com ela. Sei perfeitamente. Todo dia eu faço a minha oração na presença da foto dela. Pedindo a ela que ela não me esqueça e que ela espere por mim. Que assim que Papai do Céu me chamar eu vou correndo ao encontro dela. Para marcar a nossa volta numa vida futura que eu acredito na reencarnação. Para sermos marido e mulher mais uma vez. E eu acredito que mesmo se essa não fosse uma lei divina. Que pode ser exatamente desse jeito. Deus abriria uma sessão para o Senhor. Porque Deus é Pai. Deus é Pai. Mas eu creio também que é dessa forma. Mas se não fosse, eu olharia assim. Rapaz, aquele filho ali quer tanto reencontrar a esposa dele da terra. Já está batido o martelo. Vem a seu tareco. Dê um abraço na sua amada. É a maior a benção que Deus puderá me dar. Fique com Deus. Eu fico com você também. A vida inteira. Tchau. Tchau. Tchau.